Música Menos funcionários dificulta serviço a EFES e treino Funcionários que o EFES não é bem mais contrato, remata a ONU e a LORON, tornou-se a NIDA, FULAN DEZEMBRO, TINAM COTU, tu agora se dá o que há certeza para a renovação do contrato. Situação nem dificulta serviço a EFES, também da ONU e do Instituto Público nem funciona o funcionário nem RATET. Em 2023, termina a Sireneia contrato, termina a Sireneia contrato. Né, Bé, até a data, e se dá o que há decisão, para Bé, ele continua a Sireneia contrato, mas já o ato até, se dá o que há decisão, também a questão. Ame, a EFES, a tutela para o Ministro, o Ministro Corredor dos Atos da Econômica, Né, Bé, o Ministro, a Sireneia, 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 e a Sireneia, 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 a Sirene Ainda não é o serviço, mas não é o serviço. Ainda não é o serviço, mas não é o serviço. As mídias sociais são preocupadas, mas não é o serviço. O serviço tem que ter um serviço, tem que ter um serviço específico, o serviço tem que ter um serviço específico, mas também tem que ter um serviço. Mas a data é como se contratou a CIRA, mas não é o serviço, mas não é o serviço, mas não tem que ter um serviço. Antes, a FICP e o funcionário Atos Ida, Ronulo Reis Sintolo, que é o trabalhador na Inhat, inclui o inspetor geral, mas não é o serviço, mas não é o serviço, mas não é o serviço, mas não é o serviço. O ministério, o assuntos econômicos, o funcionário tem que ter um contrato, remata e atingir um coto para o recrutamento. Matheus Romário, Tito Silva, XMN A CIDADE NO BRASIL